Fala galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse efeito, esse efeitozinho aqui ó, um efeito muito simples que faz um efeito de onda no seu mouse a primeira coisa a fazer é você entrar nesse site aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo pra fazer o download desse efeito, né, vou mostrar aqui você clica automaticamente e ele começa o download, né vou ver esse download aqui na minha pasta copiar esse download pra minha área de trabalho e vamos extrair esse arquivo vou clicar aqui e vai extrair vou jogar também na minha área de trabalho aqui ok e é muito simples, você vai simplesmente executar ele é um arquivo exe e automaticamente você vai executar ele na sua área de trabalho clicou quando você clica automaticamente o efeito já começa a valer então você vai clicar aqui ó, ele aparece no seu lado esquerdo aqui ó né, se ele não aparecer aqui, ele vai aparecer aqui certo, open the itouch, né, onde eu tenho umas configurações básicas dele aqui que a primeira configuração é o raio, né quanto que eu quero, o maior, o menor, né, o raio desse cursor né, a claridade, clarity, clarity aqui que indica se eu quero mais ou menos isso, né esse efeito aqui que dá um efeito de profundidade na onda, né o tempo, né, o tempo, que seria o time aqui ó se eu quero que ela apareça mais rápido, mais devagar e a densidade, densidade também marca aqui a profundidade dessa onda, né essa onda fica mais profunda, fica mais raro, dá a impressão que tá mais raro e o height, waves, aqui na verdade, ele mostra a sua onda também com efeito mais profundo e quando você seleciona, ele parece com as ondas mais finas, né então é isso se você gostou, né, dá um like deixa um likezinho aí o download tá na descrição do vídeo e se você quiser por algum efeito desativar, é só vir aqui ó, novamente e clicar stop ele vai parar de fazer isso eu abri duas vezes aqui, stop ele automaticamente vai sumir da sua área de trabalho é isso aí, galera se você gostou dá um like compartilha a página se inscreva um abração até a próxima